A Prefeitura de São José dos Campos realiza na próxima terça-feira, dia 27, a segunda edição da Feira do Microcrédito Empreendedorismo e Trabalho. São várias ações para atender quem busca emprego, planeja empreender ou ampliar o negócio. Deverão ser disponibilizadas pelo menos 500 vagas de empregos por meio do PAT, posto de atendimento ao trabalhador, além de informações sobre os cursos de desenvolvimento profissional do programa Qualifica São José. Está prevista a oferta de mais de 3 mil vagas em mais de 25 títulos gratuitos de qualificação para auxiliar no processo de recolocação dos profissionais no mercado de trabalho. O evento vai oferecer ainda empréstimos a micro e pequenos empreendedores de até 21 mil reais, com juros de 0,35% ao mês por meio do Banco do Povo. A feira vai acontecer em duas tendas que serão montadas no Largo São Benedito, ao lado da Praça Afonso Pena, no centro de São José.